Fala gente, tudo bem? A gente está aqui no Centro Cultural Banco do Brasil e uma das partes dessa exposição, a pergunta é próximo ao microfone, responda em uma palavra. Você gostaria de um enxame do que, invadindo a cidade? Eu gostaria de um enxame de amor. E você, Vitor? Amizade. Ele vem em um domingo cultural aqui na cidade de São Paulo. Beijos a todos.